de saúde, de mobilidade urbana, por saneamento básico também, inclusive trabalha para questões ambientais e nós sabemos que atualmente com as mudanças climáticas, um programa que tenha realmente intenção de trazer mudanças melhores para a vida do Manoara tem que pautar a questão climática. Pré-candidato, como é que a senhora pretende, por meio do partido, pessoal, convencer o eleitor e chegar ao protagonismo, já que a esquerda sofre uma certa rejeição aqui na nossa cidade? Olha, eu não vejo que a esquerda sofre rejeição, eu acho que existe uma falha de comunicação com o que de fato é a esquerda, porque a esquerda é que está do lado efetivamente da classe trabalhadora, da diversidade, das mulheres e é a esquerda quem tem pautado de fato mudanças estruturais, então eu não vejo que há uma rejeição da esquerda, há uma dificuldade de acessar o que a esquerda de fato tem para colocar e pautar. Como é que a senhora vai tornar isso claro para que as pessoas entendam o que é a esquerda de fato? Cada vez mais são as nossas propostas, o nosso programa, quem vai alcançar a população para que ela entenda que nós temos pautado de verdade a melhoria, a igualdade, principalmente numa cidade como Manaus, que é uma cidade desigual e não por acaso, exatamente pela desigualdade, pela dificuldade de acesso à informação, pela dificuldade inclusive de mobilidade, pela dificuldade de se ter uma educação básica de qualidade. É por aí que a gente vai conseguir trabalhar, inclusive promovendo a participação da população para que compõe assim um orçamento participativo, para que a gente tenha noção de quantas pessoas estão querendo ocupar esses espaços, quantas estão se construindo, se organizando em bases, para que, alcançando o poder público, possam ter as suas demandas ouvidas e de fato efetivadas. Para a candidata, em cidades recentes foi visto que o ex-presidente Bolsonaro e o presidente Lula perderam influência aqui na nossa capital. A senhora deve levar a bandeira aí do presidente Lula? Eu levo sim a bandeira do presidente Lula no sentido de que foi graças à eleição do presidente Lula que nós podemos ter uma melhoria de qualidade no Brasil, não só na economia, mas também na liberdade de expressão, na democracia, na participação. Então, sim, nós vamos pautar o presidente Lula. Existe um olhar que o Lula chega para trazer de volta uma democracia que tinha ficado em suspenso por quatro anos no mínimo. Então, a liberdade de poder falar, a liberdade de poder acessar e de poder discutir e debater é, sim, uma das principais levadas de bandeira que a esquerda tem trazido. E não só a esquerda, o próprio campo progressista também, né? O próprio campo progressista tem incentivado de se falar em democracia. Então, sim, o presidente Lula continua sendo, por mais que eu tenha críticas, com relação à forma como ele habilidosamente tem conduzido também o governo federal. Por mais que eu tenha críticas, inclusive por ser do meu partido, eu confesso e acredito que ele foi a melhor coisa que nos aconteceu nos últimos anos. Pré-candidata, caso a senhora não seja o nome escolhido do PSOL para disputar de fato a Prefeitura de Manaus, a senhora pensa em mudar a rota e vir como vereadora, como pré-candidata vereadora? Sim, é muito possível que eu venha como vereadora. As nossas pautas, elas são dinâmicas e elas têm um trabalho que pode ser efetivado tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. A presença de mulheres nos espaços de disputa política é uma das nossas principais bandeiras transformar o pleito eleitoral como um espaço de segurança para que as mulheres possam estar ocupando, possam estar falando, trazendo, interpretando e se comunicando com outras mulheres. Para que nós nos sintamos à vontade e inspiradas de estarmos nesses espaços. Então, sim. Falando em mulheres, a gente sabe que o eleitorado aqui no Amazonas, aqui em Manaus, a maioria é mulher, só que as mulheres não votam de forma expressiva nas mulheres, votam em homens. Como é que a senhora vai fazer para atrair esse público, para fazer com que as mulheres votem em mulheres como a senhora, por exemplo? Uma coisa que a gente já tem feito, primeiramente, é estar diretamente em contato com as mulheres. participando das atividades de associações, diversas delas, sejam associações de movimentos sociais, associações de bairros e, principalmente, uma pauta que ela é muito importante e muito cara para nós todos aqui, em todos os lugares, mas também aqui no município, que é a pauta da maternidade, que é a pauta do cuidado com relação à primeira infância, com o cuidado que a gente tem para ofertar de espaços educacionais que tenham como projeção não apenas estar cuidando das crianças, mas estar cuidando, alimentando, promovendo cultura, promovendo efetiva construção e sociabilidade para que a mãe, inclusive, possa ter a oportunidade de trabalhar, de conseguir sua carreira e de se sentir respaldada e de se sentir cuidada também pela Prefeitura de Manaus. Pré-candidata, chegou agora a hora do nosso quiz, a hora da senhora provar se conhece ou não Manaus, de fato, provar isso. A gente tem várias perguntas aqui, nenhuma pergunta foi liberada para os pré-candidatos anteriores, então a senhora escolhe uma e passa para mim o papelzinho. Perguntas fáceis e difíceis aqui, vamos ver. A primeira pergunta é, como é feito o cálculo do IPTU? O cálculo do IPTU é feito sobre a área que está, a área total do terreno, mas também a área construída. É isso que eu sei. Valor venal do imóvel versus a alíquota. Está aqui, está aqui. Essa aqui é a resposta para essa pergunta. Vamos para a outra? Vamos. Esse é um saber de tributário, não é nem sobre a cidade de Manaus, mas tudo bem também. Qual a diferença entre ISS e ISSQN? O ISS é o Imposto Sobre Serviços e o ISQN é o Imposto Sobre Serviços, acabei de esquecer também, tributário de novo. As perguntas são voltadas para tributário. Tudo bem. Eu não me considero que não conheça Manaus. De qualquer natureza. De qualquer natureza. É. Não me considero saber menos sobre Manaus, porque tributário não foi o meu forte na faculdade. Tá bom. Tem tempo para mais a sua pergunta? Tem tempo. Vamos ver. Vamos ver se a gente pega uma face, então. Tomara. Que não seja só de tributário. Vamos lá. Como posso consultar o valor do IPTU? Olha, mas tem um site da própria prefeitura, né? Onde você pode acessar simplesmente com o número de registro e lá vai ter os valores do IPTU. Tá aí. Portal do Contribuinte. É, todo mundo recebe um carnê, né? Mas, às vezes, se perder alguma coisa, tem como acessar, inclusive de, né, épocas passadas também. Vamos lá para mais uma. Vamos lá. Precandidata, mais uma pergunta aqui do nosso quiz. Precandidata, prova, se conhece Manaus. Vamos lá. Não Manaus. Preço da passagem do Executivo? Tá R$ 3,80. Do Executivo. Ah, o Executivo é aquele que vai na... Os amarelinhos, aqueles branquinhos lá que rodam na Zona Leste, Zona Norte. Olha, eu não sei quanto tá, realmente. Tá aqui, ó. R$ 5,00. R$ 5,00. Então, até eu fiquei chocada. Meu Deus, imagina. Alto pra senhora? Olha, é alto, sim. Pra qualquer pessoa que ganha um salário mínimo, é muito alto esse valor. Inclusive, sabendo que a gente tem um percentual muito grande de quase 40% de pessoas que não chegam a meio salário mínimo de renda per capita. Então, assim, é um valor alto pra um tipo de serviço que a gente sabe que não atende a demanda. Nós temos ônibus lotados, paradas de ônibus praticamente sem estrutura, a gente pegando chuva com criança, esperando ônibus. Não temos uma efetiva medida pra passe livre que seja, pra estudante, pra mulheres mães, pra atendimento de saúde, mulheres em gestação pra fazer pré-natal, por exemplo, situações de saúde em geral. Nós não temos nenhuma política nesse sentido. Então, sim, eu considero um valor muito alto e exacerbado, inclusive pro tipo de serviço que é ofertado. Tá. Falando nisso, ainda nesse modal do executivo, a gente sabe que é um modal que precisa de uma regulamentação e que é alvo de muitas reclamações, principalmente ali na Zona Norte, Zona Leste. Como a senhora, se vier a ser a prefeita, como é que a senhora resolveria essa situação? Primeira coisa, a gente precisa fazer, pautar audiências públicas com relação a isso, né? E, de fato, escutar o dia a dia das pessoas que tomam o serviço de transporte. O horário que acordam, quanto tempo esperam, se passa no horário ou se não passa, qual é a distância padrão pra se chegar a um trabalho que seja numa área central, ou seja, trazer, comunicar melhor os setores mais periféricos com as áreas mais centrais. Então, tudo isso tem que ser muito bem pautado. Não adianta a gente tomar decisões ou fazer projetos que não tenham participação ativa da população. Perfeito. A senhora tem 23 segundos ainda pra concluir a sua fala. Porque é com a organização participativa que a gente, de fato, compreende quais são os temas e os problemas reais, mas também a gente tem o acesso de como a oferta desse serviço pode ser melhorada pra própria população. A população precisa conhecer o trabalho da administração pública. Perfeito. Acabou o tempo. Agora a gente vai numa outra dinâmica. Pra candidata, a senhora tem 5 minutos pra essa dinâmica aqui. Pra quem você serve um tacacá. O relógio já vai colocar na perna. Adoro tacacá. Então, aqui temos personalidades da política amazonense e a senhora vai escolher uma das cuias aqui pra servir o tacacá pra essa personalidade. Ou não servir, né? Pode apontar que eu tiro pra senhora. Aqui, vamos ver aqui pra quem a senhora vai servir ou não. Só me vê a câmera, por gentileza. Maria, a 4. Lula. Claro que eu sirvo um tacacá pro Lula. Sirvo e vou sentar com ele e conversar, dizer o quanto que eu o admiro, por mais que eu possa ter críticas com relação ao Lula. Meu partido é um grande crítico da proposta de conciliação de classes. Mas, ele é uma figura importantíssima pro mundo. Ele é um operário que virou presidente. Ele é um homem que tem influência mundial. A história dele é tão incrível que podia ser um realismo fantástico latino-americano. Então, conversaria com ele sobre isso, sim. Perfeito. Tem mais aqui, pode escolher. Aqui, né? Vamos ver aqui. Aqui, a senhora vai escolher um nome pra servir um tacacá. Ou não servir, né? Deixa eu apontar aqui pra câmera. Qualquer nome da política, de políticos manauaras ou amazonenses, só manauaras. Ou brasileiros. A senhora fica à vontade. Escolha um nome e diga se a senhora serve ou não o tacacá pra essa pessoa. Olha, a pessoa não está mais entre nós, mas eu serviria um tacacá pra Marielle Franco. Que, infelizmente, sua vida foi levada de forma abrupta, assassinada, muito cedo, com muita coisa pra fazer. Então, serviria um tacacá pra Marielle Franco, com muito saudosismo. E com um sentimento imenso de perda por ela não estar aqui ouvindo isso agora. Vamos lá. Tem mais aqui. Aqui, a senhora. Deixa eu tirar aqui. Mostra aqui. Wilson Lima. Serviria um tacacá ou não serviria? Olha, isso de servir ou não tacacá, né? Não vou deixar ninguém com fome. Nem o Wilson Lima deixaria ele com fome, né? Passando a vontade. Se ele precisasse do tacacá, eu serviria. Mas, quem sabe, serviria conversando um meio sério, né? Trazendo ele à tona, pautando algumas questões que eu acho importantíssimas de a gente trazer. E que ele deixou passar no seu governo e tem deixado, inclusive, ainda. Então, com críticas, eu serviria o tacacá, porque eu acho que é uma deselegância não servir comida, para alguém que você está recebendo, ou que está ali recebendo. Mas, serviria um tacacá com cautela de conversa muito séria. Tem mais. Pode escolher. Vamos ver essa aqui. Serviria um tacacá ou não serviria para Roberto Cidade? Mesma coisa. Serviria um tacacá no sentido da mesma circunstância, né? Não deixaria o Roberto Cidade excluído de tomar um tacacá por minha causa. Mas, serviria também como uma oportunidade de dialogar com o trabalho dele à frente da Câmara, inclusive, agora, como pré-candidato, para que ele possa, inclusive, trazer pautas mais populares, né? Para a sua pré-campanha. Para que a gente possa fazer, inclusive, um debate de muita qualidade no decorrer desse ano. Perfeito. Ainda tem mais aqui. Vamos ver essa aqui. Deputados federais do Amazonas. Serviria ou não serviria um tacacá? Eu serviria para alguns com muito, muito, muito prazer. Pode falar os nomes. Posso falar os nomes? Tá, com muito, muito prazer. Foi uma frase de efeito muito forte. Mas, eu acho que serviria um tacacá nesse momento. Não, não serviria tacacá para eles. Me perdoem. Sinto muito. Não serviria. Não, não ia dar. Não ia dar. Ia ser um clima bem pesado. Não. Tem mais. Vamos, eu posso escolher. Deixa eu ver esse aqui. Para quem será, serviria ou não um tacacá para os senadores do Amazonas. Serveria ou não serviria um tacacá para os senadores? Olha, eu, para ser sincera, eu serviria um tacacá para o Omar Aziz, só para parabenizar ele pela condução da CPI e da Covid. Isso eu faria. Mas, por nenhuma outra razão no momento. Escolha mais de uma. Aqui, mais de uma cuia. Vamos ver se a taquinha só vai servir o tacacá. Aqui, para a Amon Mandel. Serviria um tacacá para o Amon Mandel? Acho que serviria um tacacá para o Amon Mandel nas circunstâncias de que, enquanto pré-candidato, seria uma metodologia de estabelecer um diálogo mínimo. A gente vê que a gente só tem homens aí, praticamente, concorrendo. Tem a Maria do Carmo Cefair, mas os quatro primeiros colocados, normalmente, nas pesquisas são homens. Eu acho que a gente precisa dialogar mais e estar o tempo inteiro à disposição de debater, porque as pautas das mulheres sequer são levantadas nessas mesas de debate, sequer são levantadas nas propostas das pessoas. A maternidade, a primeira infância, eu não vejo preocupação nesse sentido. Eu vejo falarem muito de tributário, inclusive, mas as pautas sociais acabam sendo deixadas muito a desejar. Então, é como se conhecimento em tributário, a gente só pensa numa economia fria e não pensa, de fato, nos programas sociais que a gente tem ainda para melhorar e para efetivar. Então, me preocupa muito. Acabou o tempo pré-candidato. Agora, a gente vai zerar o relógio. Um minuto para as suas considerações finais. Tá bom? A senhora pode olhar diretamente ali para aquela tela, para a câmera 3. Vou sair aqui de cena. Vão focar aí na senhora. A gente já vai aqui soltar o relógio. Pode focar aí, Luzi, por favor, na pré-candidata. A gente já vai começar a contar o relógio. O relógio está bem ali para a senhora acompanhar, tá bom? 3, 2, 1. Pode ir, pré-candidata. Eu venho concorrendo para as eleições da Prefeitura de Manaus, justamente como uma mulher mãe, como uma mulher da classe trabalhadora, como uma mulher que entende que a população precisa estar participando cada vez mais das propostas e da efetivação dessas propostas. Eu venho, enquanto advogada em direitos humanos, eu venho, enquanto ativista pelos direitos das mulheres, fazer questão de pautar todas as nossas necessidades aqui nesse espaço, para que as mulheres se sintam cada vez mais à vontade para fazer parte e se inspirar como meios de ocupar a política. É assim que cada mulher deve se posicionar agora. Nós não temos paridade de gênero em praticamente nenhuma das nossas casas. Não temos paridade de gênero e não temos sequer paridade nas pautas a serem defendidas. Então, nós precisamos, sim, estar olhando com muito cuidado e estar participando, não só enquanto população, mas como mulheres. Acabou o seu tempo, muito obrigada pela candidata e boa sorte aí no seu pleito. Tá? Vamos lá, minha gente. Esse é o Norte Eleições 2024. A gente continua com o assunto policial. Vamos ao vivo lá para a Delegacia Geral, porque a Meixa Pema vai conversar com o doutor Paulo Furtado sobre o caso aí do homem que é suspeito de um latrocínio. Oi, Walter. Isso mesmo, ainda há pouco, encerrou a coletiva de imprensa aqui na sede da Delegacia Geral no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus, onde a Cúpula de Segurança trouxe informações dessa operação que foi realizada na madrugada desta quarta-feira. Eles estavam indo cumprir o mandato de prisão em nome do Alfred Farias Carvalho Júnior, que tinha 29 anos de idade, um elemento considerado de alta periculosidade. Ele que é suspeito aí do latrocínio, que é o roubo seguido de morte do contador Wellington Frazão, que tinha 54 anos de idade, que ocorreu no último dia 12 de abril no bairro Parque 10, na zona centro-oeste.